Fala galera do canal, e aí beleza? Hoje eu vou mostrar como a gente faz 100 dólares aqui rapidinho apostando ao contrário, porque o contrário aqui seria no superior, que paga mais, então é mais difícil só que a gente vai usar o martingale como sempre a nosso favor, a gente vai operar com o mais difícil com a banca de 500 dólares, mas a gente vai operar baixinho e vamos fazer 100 dólares aí rapidinho, quer ver? Vamos nessa, né? Mas antes de tudo eu quero que você venha aqui no canal, bonitinho, no botão vermelho de inscrever-se, se inscreve, se você já é inscrito, confere se você continua inscrito que o YouTube está deletando os inscritos, então se inscreve, ativa o sininho para receber notificações e deixa o seu likezão aí no vídeo, valeu? Só isso que a gente pede, então vamos lá gente, vamos lá, bonitinho, a gente está no índice de volatilidade 10 sem ser o de 1 segundo é o 10 normal, a gente está em superior e inferior aqui ó, superior e inferior com 5 tiques que é o mínimo e uma barreira de 0,13, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, o que é isso aqui gente? 10, vamos lá para 10, bonitinho, pronto, agora bonitinho, a gente vai fazer o contrário, cara, gente para baixo é mais fácil de acertar, só que paga 54%, a gente operando para cima a gente tem 166%, beleza? Então toda vez que a gente vê que está num momentinho de alta assim ó, buscando aqui a gente faz uma entrada a gente vai fazer a entrada ali, ele rompendo não tem problema, a gente vai fazer a marcha de engale e vai fazer outra para cima, vamos de novo, porque vai ter uma hora que a gente vai ter que acertar ó, a gente vai ver aqui ó, porque que eu não ganhei agora? Eu peguei ele no momento aqui já no topo ó, e entrei, eu tenho que esperar ele no momento de baixo aqui, ele dá uma voltinha para baixo ali, para a gente poder fazer a entrada, vamos abrir mais um cadinho aqui e ver aqui ó, ele tá no, já veio um pico aqui ascendente aqui ó, então a gente tem que esperar uma quedinha ali para ele poder fazer a entrada ó, tá vendo como ele tá brigando ali em cima ó, deixar mais uma para baixo, pronto, eu vou entrar por aqui mesmo vamos ver o que acontece então vai ter muito martingale sim, só que quando a gente ganhar uma você vai ver o que acontece, tá bom? ó, vamos perder mais essa, não tem problema, a gente tá operando contra ó, a gente vai operar no contra aí ó não tem problema, deixa ele descer de novo e a gente vai fazer a entrada aqui, ganhar para cima aqui com a barreira de 0.13 é difícil só que a gente tá confiante no martingale ó, e vamos operar sempre, quando ele tiver para baixo a gente bota ele para cima só que aí ó, rompeu aqui, tá subindo com os caracas, ó lá, tá indo buscar lá em cima ali ó, tá buscando aquele topão lá ó de repente ele volta daí ó, tá vendo? ele vai voltar, vai dar uma descida, vamos esperar para a gente poder fazer a nossa entradinha aqui que uma hora a gente vai levar e quando a gente levar você vai ver como vai ser bonitinho, a gente quer fazer 100 dólares né? vamos ver, deixa ele descer aí, essa briga feia aí ó, descer mais um bocadinho quero que ele desça tá vendo como ele veio buscar esse topão ali, o último topo grande ali que teve ó e tá brigando ali ó tá brigando por ali, vamos esperar mais um, quero um para baixo esticado, aquele esticadão assim para baixo a gente fazer a entrada, tipo aqui assim ó, ó, vou fazê-la por aqui só se ele romper para baixo aí ferrou vai ter a hora boa do bastingal, fica tranquilo, fica tranquilinho ó, é, tá bonito ó ó, tô na cagada ali no último, viu? vamos para o 10 de novo, espera um bocadinho deixa ele descer deixa ele descer mais um pouquinho desceu, fazer uma entradinha por aqui ó vamos ver se ele vai subir, se vai descer o que é que vai fazer ó, tá brigando aqui nesse fundinho aqui ó ó, a briga, eu posso até fazer outra já aqui ó eu poderia ter feito outra ali de 20 ó ou, na hora que eu fiz ó na hora que eu fiz a entrada ele disparou ai meu Deus ai, vai, 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 vai vai, 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 mais um para cima não, não, vamos para 40 a gente vai fazer esse 100 dolinhas rapidinho, você vai ver deixa ele voltar rompeu, foi tudo agora, ó ultrapassou aquele pico grandão lá, ó olha tem outro maior do que esse, gente tá lá atrás, não vou nem olhar não ele vai ter que descer, ó tem que descer para a gente fazer nossa entrada de 40, ó vem buscar lá embaixo, vai vai buscar lá embaixo, pô não vai não vai, eu entro vai, 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 vai que eu entro aí vamos ver o que acontece agora se ele vai brigar lá em cima de novo só porque eu fiz a entrada aí filho da mãe, sobe, mais um aí, Billy Joy 573, olha só quantos minutos de vídeo a gente tem 5 minutos, 5 minutos de vídeo beleza, vamos aqui espera de novo, vou botar para os 10, ó volta para os 10 aqui o martingale é bom para cacete porque paga 166% nem precisaria fazer martingale uma atrás da outra rompeu de novo vamos esperar ele baixar até esse fundinho por aqui esperar um momento bom não tem que ficar traçando linha não estou traçando média morte a gente não vai fazer isso operando com 5 ticks, né operar com 5 ticks fazer análise, meu irmão aí está de sacanagem vamos lá, a gente está só olhando topo e fundo, topo e fundo e usando martingale a nosso favor vamos para 20 ó, já era para ter entrado ali, ó já era para ter entrado aqui embaixo quando ele estava aqui, ó agora, agora eu faço a entrada aqui vamos lá fazer uma entradinha será que ele vai vir buscar aqui? ô, meu Deus vai, sobe, filho do erro não vai subir não não foi vamos para 40 o martingale aqui é bom o martingale é a nosso favor porque a gente está com 166.30 para lucro então dando martingale, velho a gente ganhando fica de boa ou na última na última vamos para 80 batendo 80 a gente consegue o que? a gente consegue superar os nossos 100 aí se a gente bater essa aí a gente consegue superar os nossos 100 100 dolinhas que eu tinha feito de cálculo ó ou briga feia sobe, sobe, sobe mais uma aí, Billy Joy pronto 136 dólares em 7 minutos em 7 minutos operando ao contrário mas por quê? porque tem uma banca boa botei um valor que também não é baixo um valor legal para você fazer isso seria você operar com 2 dólares 3 dólares 1 dólar seria legal porque vai ter sempre a hora que vai dar para cima observar que a gente está fazendo até a hora para cima mas esperar ele sempre vai fazer isso ó ele sempre vai subir sempre vai chegar num fundinho ó tem sempre um fundinho brigando com o outro aqui ó tá vendo? tem sempre um fundo bateu aqui faz a entrada para cima ó ele subiu tá? bateu aqui faz a entrada para cima aí você vai observar que já tem esse fundo aqui quando ele der um fundo aqui próximo já tem a entrada para cima a probabilidade de acerto é boa não é 100% só que o martingale aqui você tem 166% de repente se você fizer a entrada de 10 na outra você nem precisa fazer o martingale com 10 eu acho que você ainda sai um pouquinho no lucro ainda ainda dá um cascalhozinho ou o prejuízo é pouco entendeu? então é isso aí gente em 7 minutos fizemos 136 de uma banca de 500 que já dá bem mais de 3x5 15 dá 20 dá mais de 20% bem mais de 20% em pouquíssimo tempo operando ao contrário com a barreira de 0.13 beleza? então é isso por isso que eu peço a única coisa que eu peço aqui é que você se inscreva no canal deixe o seu like e ativa o sininho beleza? o seu comentário também é muito bem vindo até o próximo vídeo fui vamos fazer um momento zoião bora vamos fazer um momento zoião pesadinho vamos fazer entrada de 20 entrada de 20 bora vamos esperar vamos ver o que a gente consegue aqui o papai desce 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 que eu vou entrar pra cima agora pão tudo tá indo pra cima mais uma vai vai tu vai sacanear o momento zoião é o que vai de 20 a gente vai pra 40 vamos lá pra 40 pra cima uma hora vai ter que dar uma hora vai ter que dar vamos que vamos não tem essa de 40 a gente vai pra 80 vai lá naquele fundo vai 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 passa passa vai vai 80 80 80 ai papai aqui que eu entro vai 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 tá vendo como o fundinho aqui é bom pra caralho ó é batata ele obedeceu aqui ó esse fundinho eu deixei perder a outra pra fazer essa entrada em gama estamos agora com 709 dólares em 10 minutos tá bom né tá bom o momento zoião foi pesadão beleza like, sininho e se inscrever no canal fui tchau tchau e aí o Obrigado.